O amor se quer, o amor se quer, o amor se quer E o amor se quer, o amor se quer E o amor se quer, o amor se quer E o amor se quer, o amor se quer E o amor se quer, o amor se quer E o amor se quer, o amor se quer E o amor se quer E o amor se quer E o amor se quer Oh, oh 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 Oh